Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o Mobile Only Index do Google e principalmente como isso pode afetar posicionamentos dos seus sites no Google. Então vamos lá, vamos começar. Eu acho que o mais importante aqui é dar uma breve introdução, um resumão sobre o que a gente está falando e basicamente a gente está falando da evolução do Google. Em algum momento o Google começou a priorizar dispositivos móveis, então vocês já ouviram falar no termo Mobile First Indexing ou simplesmente Mobile First. E isso basicamente aconteceu como? Em algum momento os usuários começaram a usar mais smartphones. E o Google percebeu isso e ele falou, preciso oferecer resultados que estejam mais adequados para os meus usuários. E em um determinado momento o Google acabou lendo os sites através de tanto desktop quanto mobile. Para quê? Para conseguir oferecer para o usuário, não importa quando ele estivesse pesquisando, a melhor opção possível. Então se o usuário estivesse pesquisando via desktop, ele ia oferecer a versão desktop. E se o usuário estivesse pesquisando via mobile, idem, né? E aí você fala, ah, mas poxa, ele só está oferecendo a versão do site. Então basicamente ele não estava fazendo isso, ele estava descobrindo se o cara estava no mobile ou no desktop. E aí, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo uma pesquisa no mobile. Iria dar certas preferências para resultados que fossem amigáveis para o mobile, né? Porque a coisa mais chata do mundo era você pegar aquela lupinha e ficar abrindo no mobile. Então ele dava um detrimento aí nos posicionamentos dos sites desktop quando era pesquisado para mobile. E aí, já evoluindo um pouco, o que aconteceu? O Google começou a avisar aos poucos dos usuários que ele iria passar para o mobile first indexing, né? Ou simplesmente mobile first, que basicamente era o quê? O robô do Google ia ler somente o dispositivo móvel para determinar indexação e posicionamento. O que acontece é que teve muita dificuldade de entendimento sobre esse conceito, até porque o nome talvez não seja o melhor dos mundos, né? O mobile first, parece que ele vai ler primeiro o mobile, mas ele também vai ler o desktop. E realmente o que a gente via através de logs era isso. Só que deu uma redução muito grande de logs na leitura do desktop e está reduzindo ainda mais. Mas de qualquer maneira, o que você precisa entender? Que basicamente o Google ia ler a versão mobile para indexá-la e também usá-la para verificar os fatores de posicionamento. Ou seja, o seu posicionamento vai ser determinado pela versão mobile e não pela desktop. E por que isso é importante? Porque muita gente nos últimos anos tinha o site em desktop e criava a versão mobile. Só que a versão mobile era criada de uma maneira simplificada. E às vezes até fazia um pouco de sentido, né? Porque para facilitar a navegação. Mas é muito importante entender que a partir do momento que você vai para o mobile first, o Google está vendo somente a versão mobile. Então se você tira texto, se você tira a marcação dos dados estruturados, se você altera algumas coisas na versão mobile, e o Google vai ler só a versão mobile, o que pode acontecer? Você pode efetivamente cair em posicionamento. Principalmente se o seu posicionamento é por causa de algum conteúdo que você retirou. E aí só para lembrar, o Google falou que ia virar completamente a chave em setembro desse ano, 2020, né? Mas por causa do Covid, por causa de todos os problemas da pandemia, ele postergou isso para março de 2021. Já deixou avisado agora que não vai ter volta, né? Em março de 2021, ele realmente vai começar a ler o site somente através do dispositivo mobile. E aí talvez você esteja se perguntando, mas o que tem a ver o mobile only que eu falei no começo, né? Com o mobile first index, né? O que está acontecendo é que o John Miller recentemente deu algumas declarações e falou algumas coisas sobre o assunto, e ele mesmo falou, olha, esse nome gera até bastante confusão, né? Porque mobile first dá a entender realmente de que o Google vai ler primeiro a mobile, e ainda ele vai ler o desktop. E não é isso que acontece. Então ele mesmo sugeriu que o nome deveria ser mobile only index, né? Porque tipo a indexação e posteriormente posicionamento, etc., seria feito somente através dos dispositivos mobile, né? Então o que acontece é que ele deu um tapa na cara de todo mundo, porque o pessoal tem muita gente que ficou assustado, né? Inclusive pessoas que viram alguns comentários, algumas afirmações, falando que, por exemplo, os sites que são somente desktop iam sumir do index do Google, né? Então se você tem um site desktop que não tem uma versão mobile, não é responsivo, você tem aí uma grande preocupação para ter no momento, né? E aí eu acho que tem algumas preocupações super válidas para a gente discutir aqui, né? A primeira, você precisa fazer alguma coisa? Então aproveite o seu site responsivo, ele está amigável com dispositivos móveis, você já entrou aí no seu Search Console e viu que está tudo redondinho, né? E se você não sabe mexer no Search Console, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar até um tutorial completo do Search Console, né? E aí também não se esqueça, gente, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque a gente está sempre atualizando esses vídeos e tutoriais, para que vocês tenham sempre as últimas novidades do assunto. Bom, de qualquer jeito, seu site é responsivo, você já entrou ali no Search Console e está tudo ok, então não tem motivo para se preocupar. Mas quando que você tem motivo para se preocupar? Em duas situações, né? A primeira situação, se o seu site não tem versão mobile, o que é um horror, né? Você tem que ter versão mobile aí em 2021, a gente está falando 2021, gente, né? E a segunda situação, quando o seu site tem duas versões, que é quando você oferece uma versão desktop e uma versão mobile para leitura, não só dos usuários, mas assim também com o Google. Então vamos lá, nesse segundo caso, quando você usa a versão mobile diferente da desktop, né? E aí você tem alguns tipos de versão mobile, mas o que a gente vai estar falando aqui é principalmente aquela versão que você tem um subdomínio, normalmente o m.seusite.com.br, né? E aí você faz uma troca de canônico com o Real Alternate, para informar para o Google qualquer qual. O que acontecia até recentemente, né? Você tem essas informações e o Google, quando era feita a pesquisa, ele direcionava o usuário exatamente para onde estivesse. Então se ele estivesse no desktop, ele já enviava para a versão desktop, se ele fizesse mobile, ia para a versão mobile. John Miller confirmou que essa parece que não é o comportamento padrão agora desse novo momento do Google, né? E o que ele está falando é que não está sendo redirecionado para a versão desktop. Então isso é uma preocupação. A gente não sabe se é um bugzinho que eles vão corrigir, e provavelmente o pessoal vai reclamar e talvez eles corrijam, ou se é um comportamento padrão deles. Eu não sei. Eu acho que deve ser mais para um bug que eles vão consertar, do que efetivamente um comportamento padrão. De qualquer jeito, ele recomendou, né? Ou seja, o Google acabou recomendando isso, mas a gente também recomenda o quê? Que você sempre no seu site verifique qual que é o user agent do usuário, para aí você conseguir direcionar o usuário para a versão correta. Então mesmo que ele venha do Google ali para a versão errada, ou seja, para m. e o cara esteja no desktop, você acaba forçando, redirecionando ele para a versão correta. Outro ponto super importante aí se você tem essa versão mobile, é você descobrir se você não fez uma dieta aí na versão mobile, né? O que significa isso? Você tinha mais conteúdo no desktop, você acabou removendo esse conteúdo quando exibir no mobile. Isso pode prejudicar posicionamento, principalmente porque o Google não vai ler mais desktop, nenhum site mais vai ter esse suporte aí, né? Porque alguns sites ainda são lidos na versão desktop, né? Mas isso é muito importante. Então vou dar um exemplo. Imagina que você tenha um e-commerce, e na categoria do seu e-commerce, nas diversas categorias, você tenha colocado um texto de introdução, um texto que a gente chama inclusive de texto SEO muitas vezes, né? Mas quando foi para o mobile você não colocou, porque fica um textão meio grande, né? Não fica legal. Então o que você vai ter que pensar? Em como transferir esse texto para lá. Porque talvez esse texto possa estar te ajudando, né? Esse conteúdo possa estar te ajudando a posicionamento. E não só no conteúdo assim visível como texto, né? Mas você tem que pensar também em marcação de dados estruturados e outros pontos que são super importantes. Então sempre lembra disso. Tem que estar tudo na versão mobile. E aí talvez você fale, ah, mas vai ficar um texto muito grande. Aí você precisa ter recursos visuais, experiência do usuário para conseguir melhorar isso. Então, por exemplo, você pode colocar um acordeon, uma faca que abre e fecha no final, e ainda assim você vai conseguir ter esse conteúdo aí na sua página de categorias de produtos. Outro ponto que me chamou muita atenção foi o fato ali do Miller afirmar que os sites que só tiverem versão desktop vão ser, né, tipo, eliminados do Google, né? Isso é uma bela de uma preocupação. Porque imagina você efetivamente sumir do Google, né? Então assim, a gente ainda não tem todas as informações, mas a gente precisa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, ok? Então primeiro, lógico, na dúvida, você já deveria estar se agilizando para fazer uma versão responsiva ou pelo menos uma versão mobile do seu site. Nós estamos em 2020, indo para 2021, não tem motivo algum para você não ter um site aí amigável no mobile, né? Então o que você tem que avaliar? Até março do ano que vem você tem esse deadline para resolver isso. Então se você não tem aí um site que seja responsivo ou amigável no mobile, é muito importante que você corra atrás do prejuízo nesses meses aí que tem pela frente para resolver isso. Agora o que acontece é que a gente também não sabe se essa afirmação vai ser modificada ou não, ou se isso era especificamente aí para quando o site tem uma versão específica desktop, ou seja, o Google entra no site, vê a versão desktop e a versão mobile e o user engine vai identificar um a um. Ou seja, tudo que ele identificar no desktop que não estiver no mobile, ele vai eliminar do índex. Então imagina que você tem uma imagem no desktop e no mobile essa imagem não esteja lá. O que vai acontecer? O Google remove essa imagem aí porque ela não está no mobile, ou seja, a leitura dele não consegue identificar e também não consegue indexar isso. Então isso é muito importante no primeiro ponto que a gente falou e nesse também, né? Agora, se o Google realmente, indo com o User Agent, descobrir que o seu site não é amigável mobile, você não tem uma versão para um ou para outro e ele vai te tirar do índex, isso sim é uma preocupação enorme, né? E aí você tem que fazer o possível e o impossível para transformar o seu site, que é somente desktop, numa versão amigável mobile. E aí muitas vezes a gente fala, putz, é legal fazer isso possível, faz uma versão mobile, não importa, né? O mais importante é faça o que dá para fazer no momento, mas evite esperar aí tipo março do ano que vem, de 2021, para você ser removido do índex, que isso vai ser uma loucura. Então, se você realmente tem um site, imagina que você é retirado do índex, perder o tráfego orgânico do Google é uma loucura. Então toma muito cuidado com isso. Pessoalmente, eu não acredito que eles vão remover 100% desse site somente do desktop do índex, né? Mas eu acho que realmente esses sites vão ter uma queda vertiginosa em posicionamento. Então significa que provavelmente eles vão ser indexados ainda, porque o user agent mobile entra e vai analisar o site e identificar que ele não é amigável para dispositivo móvel. Mas assim, exatamente por isso, ele vai dar um detrimento muito grande para posicionamento. Então mesmo que você não seja excluído do índex inteiro, né? Mas você vai ter um problema gigantesco de posicionamento e provavelmente a quantidade de tráfego vai cair muito. Então toma muito cuidado, faça o possível para atualizar seu site aí para mobile, né? E aí seja ele responsível com um site alternativo mobile, etc. Mas assim, corre atrás do prejuízo e não deixa para amanhã. A gente está num período ainda que dá para fazer isso de uma forma mais tranquila, tem alguns meses pela frente, né? Eu duvido que o Google vá postergar isso mais uma vez. Eu acho que eles postergaram por causa do Covid, mas eu acho que eles não vão postergar de novo. Então toma muito cuidado com isso. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.